Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio de Assassin's Creed Odyssey, essa série incrível, onde estamos mergulhando na mitologia grega dentro do assassino Alexios e toda uma história muito louca. Se você tá brisando, não sabe o que tá acontecendo, tem um link no topo da descrição, uma playlist, assim você pode assistir todos os episódios do primeiro em sequência e tá muito irado essa série. O jogo é muito bom, pra você que gosta de Assassin's Creed, pra você que gosta de jogos de RPG, de histórias, tenho certeza que você vai gostar. Então, clica aí, assiste desde o primeiro, se prepara, senta confortavelmente, porque temos agora mais um episódio dessa série incrível, que é Assassin's Creed Odyssey. E estamos começando aqui já em Atenas, né, jovens? Eu grindei, grindei em live, inclusive, fiz missões secundárias apenas. Caso você não queira perder a próxima live, o link do Facebook tá sempre na descrição também. Curte minha página lá no Facebook, que as lives acontecem lá, tá? A gente joga, todo dia tem live de jogos diferentes, então a gente joga FIFA, a gente tá jogando Assassin's Creed agora, tem muito jogo lá, então não deixa de seguir a página pra ser notificado quando for rolar a próxima live, tá bom? O link tá aí no topo da descrição, clique aí, siga a página, ativa o sininho lá no Facebook também, que o sininho de lá é maravilhoso, ele não falha. Bom, estamos aqui em Atenas e agora na semana a gente vai encontrar Confidias, na oficina dele. A gente sabe que as coisas aqui em Atenas estão meio complicadas, porque Esparta está cercando Atenas, né? Os soldados espartanos estão ao redor de Atenas e a gente tá aqui pra tentar amenizar um pouco essa situação. Como eu falei, fiz algumas missões secundárias, estamos com algumas armas, alguns níveis acima, bastante coisa aconteceu, mas na história nada aconteceu, tá bom? A história tá única e exclusivamente aqui no YouTube, mas como eu falei, então siga lá no Facebook, porque estão muito maneiras as lives e vai ser legal. Bom, a oficina do Feedias, por exemplo, a gente tá aqui. E a gente já achou ela lá onde o cara. É aqui, mas não é aqui, peraí. É nesse predinho aqui. O Feedias tá lá em cima. E o Feedias, mano, tá correndo risco de vida. Vocês lembram, né? Que tem um pessoal querendo matar ele e tal. Não sei se foi missão secundária ou não, mas... Me desculpe por isso. Como você passou pelo guarda? Ninguém passa pelo guarda. Calma, Péricles me enviou. Ah, graças a Atena. Sabia que ele ajudaria, mas eles poderiam mandar alguém também. Nós temos que tirar você daqui, parece que eles te assustam. Eles quem? As sombras da noite. Que dão medo na hora de dormir. Estão me caçando. Nós. Ninguém mais está seguro em Atenas. Você está em perigo. Então você sabe. Eu tentei falar com Péricles, mas fomos interrompidos. Mas é claro que conheço o culto. Aqui, olha só isso. Essas são instruções... De como me matar. Mas foram rasgadas. Péricles não quer você fora de Atenas apenas pra te salvar do julgamento. Ele está te salvando de um assassinato. Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro, você precisa se recompor. Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubro que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. As acusações são verdadeiras. Quem é Péricles melhore nos andando. Nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo. Se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas! O moço está bravo. Nossa, o sabor é caço, filho. Vamos embora. Tá, preciso me encontrar com ele à noite, no porto. E nesse jogo, tenho agora um esquema de meditar também. Meditação com medo. Ixi! E dá pra meditar e avançar no tempo. Tá, então a gente vai avançar. Mas vamos até o porto. Deixa eu chamar o cavalo, porque tá 500 metros da gente aqui. Vem, carpeado. Vambora, mano. Meu personagem tá com muito cara de mal, né, mano? Tô orgulhoso de responder. E tão mandando bem, mano. Eu percebi aqui... Ah, uma coisa que eu precisava falar pra vocês é que eu matei alguns membros do culto. Isso não é parte da história e é importante pra grindar, tá? Então, vocês vão ver agora em marcados em vermelho. São os que eu já matei e alguns que eu já revelei também. A gente tá conseguindo avançar um pouco mais. Avançados. Desculpe por isso. Vamos encontrar com o Vídeos no porto. Ai, tô com problema, sou velho. GTA! Odyssey! Cavaluzza! Grand Theft Auto, vai ser o Grand Theft Wars, é o GTH. Vamos lá, é por aqui que ele vai estar, mas ele vai estar aqui só à noite, né? Uma coisa que eu sempre tento é ser o mais cinematográfico possível quando eu gravo jogos com vocês. É um jogo bonito, sabe? Eu acho que a paisagem conta tanto... Ô, moço, desculpa. Vamos já anoitecer, deixa eu meditar aqui. Aí você aperta um botão, vai ficar de noite. Isso é bem legal. E agora a gente pode se encontrar com... Tem um caçador aqui, velho. Você viu? E agora a gente está no botão, vai ficar de novo. Tente! 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 Minhas fechadas machucam bastante, mano. Ai! Vou usar um empudão. Ai, caceta! Não! Isso aqui já vai dar mais! Ai, eu vou morrer! Mas você vai! Queima! Merda! Ah! É, shoy! Cacete! Por que você tá me batendo, senhor? Puta, as pessoas da cidade começam a ficar putas comigo e começam a me bater, velho Porque a gente tá causando, só que aí quanto mais pessoas eu machucar aqui, mais soldados e mais guardas vão vir atrás de mim Ó, aqui tem dois cantores de recompensar, se eu não matar rápido aqui Puta, eu fracassei uma missão porque eu matei a galera do porto, você acredita? Mas velho, eu tava... Esse que é foda, mano, é Cacita Como é? O que eu ia fazer, velho? Eu ia ter fugido, né? Que bom, você veio. Estava ficando preocupado Eu disse que tiraria você de Atenas Disse mesmo Ah, vamos indo Ah, que raiva, velho, dessa confusão no cais Ah, ele embarcou com a gente, legal Bom, a gente vai escoltar ele pra uma ilha Deixa eu... Deixa eu ter pelo menos... Ih, caraca, mas você tá no mar assim A gente já sabe que o bagulho aqui não vai ser tranquilo do jeito que gostaríamos, né? A gente tem que virar à direita, circular e ir em direção a Cef Direita Sair dos grupos de Atenas Muito rápido Nunca pensei que deixaria Atenas pra sempre Já saí de lugares Já saí de lugares Já saí de lugares Nossa, agora eu tô vendo que tem três caçadores de recompensa atrás de mim Eu ia precisar dar um jeito de resolver isso O único jeito é matando os caras que colocam a recompensa na minha cabeça, né? Então, de reduzir a minha recompensa, os mercenários não tem por que me perseguir Vocês estão vendo aí no canto inferior direito, né? Vocês já entenderam isso Mano, navegar por esse jogo dá uma perspectiva muito louca Porque o mapa do jogo é muito grande e saber que a gente pode ir em todos os lugares é muito legal Aquela é ele que a gente tá procurando Espero que eu consiga chegar lá evitando qualquer coisa A gente vai mandar o louco, velho Preencher o silêncio Ah, eu não tava tentando fazer isso, não É só que eu não viajo pelos marcos Preencher o silêncio Eu nunca te escutava isso Preencher o silêncio Sim, libertador parece uma palavra correta Só que eu comecei a ficar enjoado Negócio inesperado, se for preciso Senão é você que não vai nem parar Por favor, né? Não comente no meu barco Boa, respeito Seu estômago está revirando igual o meu Vai vomitar Você vai se acostumar Gostaremos a sério apresentar O bagulho balança bem, mano Até eu ter que ir jogando pra ser Uuuuh Beleza Beleza Então, só que eu vou ter que lutar com todos É isso? Então, peraí Não dá Tem cinco na vida Meu Deus, vou pensar numa estratégia Calma Esse é o único jeito mesmo Vou ter que puxar eles pra longe Algumas mãos não conseguem nem virar, velho Ai, que merda, mano Já era pra eu ter atracado lá Ah, meio que fugimos Se eu puxar um deles, tá tranquilo Pode ser seis navios, velho Como é que eu ia atrizar com todo mundo? Vamo no avião Ai, que saco, eles não saem do meu pé, velho E pior que a malé tá alta pra cacete Eu não tô conseguindo nem notar direito o navio, velho Beleza Beleza nada, mano Ainda tá no meu pé esse cacetudo Comandante, eles estão vindo em nosso direção Machi Não dispara contra nós Não, 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 não Faz o inimigo Passar, vai, gente Vá, gente Vá, gente Vá, gente Vá, gente Caraca, bauruoso velho, eu não posso dizer que ele pode acertar Caraca velho, vocês viram soldados voando mano? Vamos atracar homens, chegamos, conseguimos rescatar o Fidjas de uma situação tanto quanto complicada Uma coisa que tinha no Black Flag era aquelas cordinhas que a gente ia num ponto alto muito rápido A moça tá deitada ali, eu não sei se ela tá curtindo o céu, eu não sei se ela bugou Da bauruada, se ela só tá enjoada do balançar do navio Só quis proteger o Fidjas Fico feliz que pude tirá-lo de lá E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Fidjas Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista? Eu posso Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus E cuidado, creio que muitos em Atenas estão em perigo Bom, é o que a gente queria Ainda ganhamos um arco do Atkan 6.000 XP me deixou nível 17, não Bom, temos um ovo cultista pessoal, isso é importante A gente consegue expor ele agora, ele tem nível 17 Juro por minha vida, e pelas vidas que tomarei dos outros É o Pison Ele é da Liga de Delos Se a gente afastar um pouco aqui, agora a gente pode ter mais ou menos noção de onde ele tá E ele tá aqui, ó, não é longe não Na ilha de Balamina Bom, vamos ver que missões que a gente tem no momento Não das sombras, o caminho do simpósio Um encontro tóxico É uma boa missão pra gente fazer, no momento Ela tá aqui no meio da cidade Então a gente vai fazer o Fast Travel pra estátua Ah, tá em Atenas, tá certo, faz sentido A gente vai novamente para Atenas e vamos para essa próxima missão A gente já tá deixando alguns membros do culto revelados Nada mais é do que um mini-boss, tá? Só pra vocês ficarem mais tranquilos Que me dá um bom equipamento Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que avançar um pouco mais na missão O máximo que a gente conseguir avançar na missão é com o nosso nível, certo? A gente vai esticando com esse equipamento, as missões e tal Até o máximo que a gente conseguir Vai chegar num ponto que a gente vai precisar grindar A hora que a gente for grindar a gente vai caçar esses caras Por quê? Porque quanto mais alto o nosso nível Melhores os equipamentos que eles vão dropar pra gente também Então a gente vai ficar consequentemente mais forte E vai aproveitar melhor o XP da missão que eles também estão deixando E ao longo dessa viagem também A gente vai pegando missões em alguns lugares, contratos e tudo isso Dá bastante experiência A gente já tá acumulando bastante dinheiro também Porque eu não tô usando esse dinheiro, né? A gente tá só com os itens que a gente foi conquistando Isso é legal desse jogo Ele não... Ele... O Odyssey eu sentia muita necessidade de ir em lojas e tal E aqui no Odyssey não Beleza Aqui em Atenas tem muitos pensadores, né? Tem muitas pessoas na praça Como é meio que o berço da democracia, como eles dizem, né? É sempre meio caótico aqui a política Ah, eu acho que eu... Eu não lembro se eu fiz em vídeos Eu peguei o nível 3 da lança, tá? Quando a gente mata esses caras, eles dropam alguns fragmentos E a gente tem que ir lá naquela base dos assassinos lá Aquela caverna bizarra lá E naquela caverna a gente consegue upar o nível da nossa lança E o nível da nossa lança permite também que a gente aumente as habilidades do Alexios, tá? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro indo lá e melhorando a lança Ela vai ficando com uma aparência diferente, né? Como vocês podem lembrar E... O Alexios vai tendo mais capacidade de aprender novas habilidades Ok? Vamos lá Tá ali o nosso objetivo Afasta os curvos Me ajudem, socorro, alguém Oxi O que tá acontecendo? O que é, os deus? O que tinha de ser cobras? Cobras? Tá usando ele, Alexio Me ajude Se for embora, essas cobras vão me matar De pressa Bate essas cobras Eita, cobras! Eita, cobras! Rapaz, quem fez isso com você? Louvado seja o deus que te mandou aqui Teriam me devorado vivo se não fosse por você Não acho que te devorariam Mas certamente elas teriam me matado Então, obrigado Fico feliz em ajudar É sempre bom ajudar alguém necessitado Seria bom se mais gente fosse assim Em especial agora Pericles me enviou Está preocupado com você É a rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa Me arrastaram Me amarraram e me cercaram dessas criaturas horrendas Tem que dar um jeito Nas cobras? Nos bandidos Nas cobras a gente já sebrou Já sei tudo o que eu preciso Eu vou achar os mediocos Fique tranquilo As tensões estão elevadas agora Nesse ritmo Nós vamos nos destruir dentro da cidade Antes que os espartanos adentrem os muros Isso é verdade É a tensão de um conflito, né? Mexe muito com as pessoas É normal Já viu em primeiras situações Que o povo Se derruba, né? Antes de um conflito Do qual eles têm muito medo Então, botar com os espartanos Espartanos não é a coisa mais agradável do mundo Saber que eles estão cercando E preparados pra te desmatar É normal que as pessoas fiquem malucas Algumas pessoas caem no crime e tal Porque É uma hora que a agressividade Começa a fazer sentido, né? Vamos lá O caso dos agressores Tá aqui perto Isso não aconteceu à toa Duvido que Pericles fale com orgulho Dessa parte de Atenas Deve haver alguma pista Aqui em algum lugar Cobras Cobras Como aquelas Que deveriam ter matado Metiocos Parece que os bandidos Que atacaram Metiocos Não foram os responsáveis Nem precisamos falar de Cleon Deixamos que elas nos inspirem a grandeza Olha o Cleon Vocês lembram? No debate lá na Conceição da cidade Ok Essa deve ser a casa dos agressores de Metiocos Mas a carta prova que eram só peças no plano de outra pessoa De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram Metiocos Eu encontrei as cobras A carta do seu amigo E um corpo Tudo aqui Pobre Atkins A gente sabia dos riscos Mudança não acontece sem derramar um pouco de sangue Diga onde conseguiram as cobras Porque fizeram isso O que eu devo fazer com vocês Sei que alguém deu essas cobras pra vocês Usou vocês pro trabalho sujo Quero saber quem É um verdadeiro herói de Atenas Gente do Pericles não vai ter chance Me diga se não Ou não proteja um criminoso Não seja fantoche de ninguém Diga onde o vendedor de cobras está Tá bem, tá bem Ele se aloja do lado de fora dos muros E vende as cobras dele lá Hora de morrer ou o sumão da minha frente? Ainda é possível fazer a diferença Mas nós temos que cooperar Talvez tenha razão Você não precisava ter piedade de nós Mas onde começamos? Comecem aqui Esse distrito é a casa de vocês Ignorem os políticos E se concentrem no que vocês podem mudar Obrigado Vamos tentar Acesse o livrar Atenas do vendedor de cobras Bom A gente tá espalhando um bom discurso Pelo menos, né? Pela Pela cidade, né? Tipo, aqui é o distrito pobre de Atenas Ele falou, né? Peraí que você não deve se orgulhar Dessa parte aqui da cidade, né? Porque política é isso, né, irmão? Político joga o pano em cima Das áreas pobres e tal E se exige pelas áreas ricas, né? A gente vê isso até hoje, né, irmão? Essa é a verdade Deixa eu ir pegando mais madeira Esse é o tal do vendedor de cobras, né? Eita Que isso? Eu tomei dessa cobra, velho? Ô filho de uma rapariga Vai sentir a picada do bom veneno Pode vir, o parque Ai, caracelo, eu não estou envenenado Estou aqui Ai, ai, nossa senhora É o seu fim, velho Não pode me deter Cara, ele é muito forte, velho Ele machuca muito Batou um pouco nele Fiquei aí, recupera a minha fúria Ai, nossa, velho Quando ele me bate, ele é muito forte Ai Bascou Por favor Por favor, tasco, velho Caraca, o cara é muito forte, meu irmão O cara é muito forte Ele é no meu nível, mano Ele é muito forte Ele tem o meu nível Vocês tem noção disso? Caraca Caraca, eu não estava esperando Porque, tipo assim, cada dois hits que ele me dava Ele zerava a minha vida, velho E eu tentava me afastar E o da hora é que um dificultador que esse jogo tem É que dependendo da porcentagem de vida que o seu inimigo está Muitas vezes ele muda a postura de combate Vocês viram como ele mudou a postura de combate dele? Puxando as flechas rápido e tal Mano, foi embaçado Foi embaçado A gente quase... Nossa, velho, a lua está movendo O cara trabalha de madrugada e normalmente não olha para a lua, né? Mano, isso foi muito embaçado Nós vamos... Eita, agora... Ah, eu não fiz isso, né? É o seu filho, initiative Ah 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 Quando ele bate, ele bate bem, velho Machuca bastante Deixa eu já fazer flechas aqui, porque eu vi que acabou Dessa vez eu tryhardei um pouquinho mais, velho A minha melhor habilidade, coisa que mais dá dano em mim, são as flechas Ah, inclusive eu posso trocar de flecha, não Eu tenho flechas mortais Deixa eu ver se eu consigo Não pode me deter Nossa Ah, garota Apelé mesmo, apelé mesmo Tá maluco, velho O maluco briga demais Nossa, até agora eu não tinha morrido assim no jogo de uma maneira que Tipo, ou eu tava muito abaixo do nível de enfrentar um desafio Ou sei lá, sabe Tipo, é a primeira vez que um Que um desafio do meu nível foi tão complicado assim, né Parece até que tinha bugado, né, naquela primeira aula Nossa senhora, o bicho de alguma sequência arregaçava comigo, velho Não é tudo bem, arregaçamos Tenho que lembrar que eu tenho outra flecha também agora E aos poucos a gente vai liberando É que aos poucos a gente vai liberando muita mecânica, né E tipo, meu Deus do céu E não é muito claro, tipo, quando você libera uma mecânica nova e tal É isso que às vezes a gente acaba se confundindo um pouco Mas vamos lá, a gente vai informar o Metiocles de que a gente matou o cara Atenas a gente pode começar a derrubar a... A influência de Atenas, né Deixar o reino também mais enfraquecido Pra depois a gente fazer uma guerra Ou em nome de Sparta ou em nome de Atenas mesmo E dar bons itens, né Vencer guerras, dar bons itens Cheguei O perigo passou por hora Mas com esses monstros soltos por aí, ninguém está seguro Quem te amarrou eram pescadores Manipulados por um vendedor de cobras ligado a inimigos de Atenas O que você fez com eles? Eu mostrei a eles como estavam errados e os deixei ir embora Eles não vão mais incomodar você Que bom que não derramou sangue Mas como sabe que não vão voltar? Deixei bem claro que fazer qualquer estupidez me deixaria bravo Bom, então deve ter sido um momento terrível para eles Obrigado por sua ajuda, Místius Eu vou contar o que fez para Pericles Beleza Fiz tudo o que Pericles quer Moral com Pericles Hora de voltar até ele e descobrir o que esses Atenienses sabem sobre Amelian Partiu nível 17 Ótimo Quando eu estiver nível 18 a gente já consegue acabar com uma parte do culto Isso é bem interessante Vamos até a casa do Pericles Eu nem vi o nível, mas eu vou só arriscar Eu vou só confiar que a gente pode ir para lá e é isso aí Vamos aí Já morri uma vez Pô, que bruxante, né? Morri, velho Não gosto de morrer no jogo, não Mas tudo bem Foi... Teve aquela primeira guerra que eu sofri muito Teve a batalha do Jabali Eu não sei se vocês viram o vídeo extra Eu morri bastante nela também Eita que isso Que susto, velho Tá uma movimentação estranha na casa do Pericles, né? O Tiaguinho veio visitar ele para eles fazerem uma música Aaaaaaah! Desculpa, gente Desculpa, me perdoe você por esta piadinha Mas é que ela é muito mastigada, né? É foda Tem aquelas piadas que você vê O que foi isso? O jogo fechou, velho Como se eu tivesse dado um Alt F4 Sendo que nem teclado eu tenho para dar um Alt F4 Eu não entendi o que aconteceu aqui Olha, até o logo da Ubisoft também assim Tão nervosos Eu adoro essa frase Uma equipe multicultural de diversas crenças e orientações religiosas e tudo mais Será que aquilo ali realmente impede eles de serem processados Por, sei lá, por pessoas que ficam ofendidas Quando você mexe com a religião delas? As pessoas ficam ofendidas quando você mexe com a religião delas, né? Eu mesmo uma vez fiz uma piadinha aqui no canal, velho O vídeo pegou 5 mil dislike por causa da piadinha Eu falei Iiiiiiii Vocês estão brandos E a F9 fica no GTA ainda Mas tudo bem E você faz um negócio desse? Mano, as pessoas lembram eternamente, velho Ficaria um negócio sério É embaçado, mano Aí se der É foda Mas tudo bem Vambora É o que acontece Agora a gente vai encontrar de novo com o Pericles Que pra todos aqueles que acreditam Na fé Exalta a samba, eu não posso brincar mais Ah, eu tô pegando Muito pesado, pessoal, desculpa Vou pegar mais leve, vambora Perdão, perdão, amiguinhos Vai ser uma piadinha, mais uma Das muitas que temos, a gente tá há muitas horas juntos Aqui, eu já te considero, você que assistiu esse vídeo Até aqui, eu te considero um amigo Porque, mano, eu tô passando mais tempo com você do que eu passo com a minha família Passo Uma hora por dia com a minha família, parça E com vocês eu passo o que? No mínimo 5 horas por dia Sem contar, nossa, sem contar as lives No mínimo 7 horas por dia nessa época de Batflix Porque dá umas 4, 5 horas de vídeo Mais 2 horas de live, mano, nós passamos juntos 7 horas, agora para E pensa, que pessoa que passa 7 horas do seu dia com você Você provavelmente Não tem uma pessoa assim, talvez algum colega seu de escola Que faça um Curso com você à tarde Porque só a aula não dá Então você vê A gente tem um relacionamento aqui, irmão Amizade, velho Olha que da hora Legal isso Profundo, não foi profundo? Porra E é engraçado Quando você vê algum youtuber que você assiste muito Você vê ele pessoalmente Você acha muito brother, né? Você acha? É true Eu sei que é Eu sempre me achei muito brother dos caras Aí eu descobri que não tem amigo na internet Gente, o jogo Estudo o que Pericles queria Hora de voltar até ele E descobrir o que esses atenienses sabem sobre a minha Agora nem sei mais onde ele está Perdi como é totalmente o Pericles Não é a lança Não é das sombras Isso foi estranho, hein? Ô Ô Joguinho Isso foi Muito Estranho Mas tudo bem Faz parte, né? Poderia ter crashado em um momento muito mais crítico Tipo, no meio de uma luta No meio de uma guerra Ou pior Ao final de uma luta Ia ser mais triste ainda Oi, cachorro Ah, mano Soube matar animais Eu sei que tem um pessoal Que não está feliz Que eu tenho que matar os animais Mas, gente A princípio de conversa Vamos levar Que isso aqui é um videogame Quando eu vou matar os animais Eu me sinto mal Os animais no jogo Estão muito bem feitos Mas é um videogame A gente pode matar animais aqui No videogame Na vida real, não Mas tem a pessoa que dá amor aos animais Bom, chegamos Agora a gente chegou até o Pericles E vamos contar para ele Tudo que aconteceu, né? Que a coisa está meio feia por aqui Engraçado, né, mano? Porque Tá, depois eu refleto com vocês Oxi Alexios, é você Que? Fribi? Você disse que não voltaria mais para Cefalonia Então decidi sair também Eu disse que eu não voltaria Mas não me lembro de ter dito para você sair Bom, aqui estou Nunca esperava te ver daqui Estou pronto para entrar Não pode Não pode Não desse jeito, pelo menos Os atenienses gostam de quem tenta se adaptar Mas tudo bem Eu tenho a roupa certa para você Eu vou me trocar, vai Vou me trocar Promete que vai cuidar das minhas coisas? Sim Deixe as suas armas no canto E eu volto quando você tiver se trocado Se eu me recusar Pode sacanear ela, né? Porque, tipo assim Normalmente Eu não dei o Itir Eu fiz isso Eu não me troquei E aí eu fui de os vassalos Mas eles eram escritos Eu gosto da Fib Você fala como se isso fosse bom E é Se quer que levem você a sério Esse é o jeito mais fácil Confia em mim Isso era tudo? Tudo pronto para entrar E relaxa Você já fez coisas mais assustadoras antes Estou com dificuldade Para lembrar de uma Não posso mesmo Ficar com ao menos Uma arma Sem armas Agora anda logo e entre Ah, e não vai embora Sem dar um tchau Ah, a Fib é ótima Adoro ela Adoro ela Adoro Heródoto também E atrasou pouco, olha Heródoto Os atenienses não se acanham Para me dizer que não sou bem-vindo É um alívio ver o rosto de um amigo Não deixe que os demais presentes aqui te intimidem Não vou Pericles não é rei Ele precisa que os convidados o amem Para que as pessoas o amem E eles em troca precisam de Pericles Você não é diferente de ninguém Acha mesmo que essas pessoas vão me ajudar? Vão sim se fizer com que confiem em você E você se vestiu bem para a ocasião Parecer confiável é a parte mais importante de merecer confiança afinal Pois bem, venha comigo para eu te apresentar a todos Pode até não parecer Mas esse grupo guarda o caminho ao futuro na ponta de suas línguas opiniosas Sofocles e Eurípides, por exemplo Dois dos mais estimados dramaturgos até hoje Ninguém sabe jogar pedras nos outros tão bem quanto eles E parecem estar travando algum debate intelectual Como sempre fazem Ele escreve comédias Pelos deuses Comédias, Eurípides Por falar de Sofocles, isso não parece muito intelectual Isso me parece mais uma briga de namorados O Hérmico também já escreveu algumas tantas comédias Você devia beber mais As atitudes dele têm chamado mais atenção que suas obras recentemente Porém, o sujeito ao lado dele, Protágoras É um sofista digno de quase tanto elogio quanto o grande Sócrates Estou surpreso que Sócrates está aqui Sócrates não é tão grande Convidar Sócrates parece ótimo para estragar a noite de todos Me surpreende que deixaram ele passar pela porta Ah, não deixe que Sócrates provoque você Pelo menos ele vestiu calçados para a ocasião E o pobre coitado gesticulando igual macaco é trazímaco Se ouvir de perto, vai perceber que ele e Sócrates argumentam as mesmas coisas Mas o vento dos gestos exagerados não deixa ele ouvir os contrapontos Não quis dizer nada disso Onde está Péricles? Ah, ele nunca aparece nas próprias festas Falando nisso, eu vou precisar da ajuda dele com uma coisa Sócrates viu Sempre aparecendo quando menos espero Meu Deus Místius, proteja-me do olhar amoroso dele Oh, Alcibiades Este momento não pede ciúmes Ele pede amor Melhor não ter Alcibiades como exemplo Comporte-se e não beba demais Então me diga O que um místius como você Pensa de uma festa dessas? Alcibiades parece interessante Festas não são minha especialidade Esta vai ser uma noite cansativa Festas tem que ter gente vomitando sangue E não vomitando poesia Essas pessoas são muito limpas Se os convidados não agradam o seu gosto individual Então apenas concentre-se no que te trouxe até aqui Obrigado, Heródoto Agora peço licença Péricles está aqui em algum lugar E eu preciso prepará-lo Se ele estiver só Vou contar o que sua irmã disse Não me deixe sozinho Vai me deixar sozinho com essas pessoas? Você vai ficar bem sem mim Eu prometo Só relaxe Fale com os outros E concentre-se em achar sua mãe Não há informações sobre sua mãe Beleza, então Vamos ver o que a gente consegue O rosto no lar de Péricles? Isso por si já é algo notório Você já deve ter visto minha imitação de Cleon Eu chamo de... O macaco laranja O que essa coisinha acha? Não me chamem de coisinha Eu tenho nome Me chamam de muitas coisas Coisa Não é uma delas Como que você se chama então? Criatura de muitos nomes Alexios Eu não a rotularia como um Alexios Mas tudo bem Eu sou Aristófanes E este homem é Eurípides Ah, vamos Apresente-se Eu sou Eurípides Para um dramaturgo Você é de poucas palavras Bons homens têm vidas silenciosas Como diz o velho Eurípides Não é Eurípides? Agora, se der licença Eu ia mesmo deslumbrar um velho Com minha imitação de Péricles Eu a chamo de... A tábua de madeira Mas ele é o anfitrião Sob cada pedra Refugia-se um político Eu sempre digo E Péricles não é exceção Cadê Sócrates? Então não são os ricos e poderosos Mas sim os deuses Que são a fonte da justiça O quê? Não! Você não está ouvindo nada Do que eu digo? Eu preciso obter informações De só fósseis Ah, esse era meu objetivo Eu poderia ficar ali na festa Há muito tempo Acho que tem um tempo Sou eu que tenha vindo aqui Para me zombar Pela minha briga com Eurípides Aquilo não foi uma briga Estou procurando pistas Você é um riquinho imbecil Estou procurando pistas Só quero pistas Que me ajudem a achar Uma mulher espartana Hum, uma mulher espartana em Atenas Parece intrigante Mas se você espera Que eu perceba Alguém além de mim Você espera demais Você pode falar com Eurípides O segundo homem Mais vivido daqui Aquele apedeuta pediculoso Exoptómico e pseudoletrado Mas ele não fala Sem uma bebida Não faço ideia Do que você disse Não, não faz Você quer me manipular Você quer deixar Eurípides bêbado Espera que ele faça algo Mais escandaloso Que aquela sua ceninha Sabemos que isso não é impossível Mas você tem a mente viva Eu reconheço Tudo bem No mínimo Essa festa vai dar uma melhorada Você tem que escolher o vinho certo Para a tarefa A cozinha deve ter o que você precisa Me avise quando Eurípides passar da conta E eu saio de mansinho Porque Pérez se convidou Porque está irritado com Eurípides Hora de levar a festa Maravilha Agora se você quer um conselho de amigo Aristófanes não aguenta um vinho doce Já viu o que isso faz com ele É absolutamente E horrendamente encantador Isso não seria uma festa Sem alguém botando tudo para fora Eu aviso se o seu plano funcionou Vamos lá Fora aquele dramaturgo arrogante Não vejo muitos convidados notáveis aqui Posso te ajudar com alguma coisa? Eu vim buscar vinho seco Eu vim buscar vinho doce Eu vim buscar seu vinho doce Sim, Peggy Mas saia da minha cozinha Estou bem, bem ocupada Ah, amigo Já na frente Eu vim doce é o que vai fazer ele vomitar, né? Que tal a minha imitação de Protágoras? Eu a chamo de A bexiga que se bate Ele não deve querer Se eu preciso relaxar, começo uma briga Mas você, porém Rápido Traga um pouco de vinho Para que ele diga algo inteligente Depois da minha discussão com o Salfocles Dou preferência à sobriedade Vocês já fizeram uma competição de beber Estou aqui para servi-los Porque não me ajudam primeiro Uma bebida cairia bem para você e Aristófanes Proponham um jogo Uma competição? Ah, ideia maravilhosa Eurípides parece calmo Mas ele nunca recusa um desafio Bom, se nos trouxessem pouco de vinho Eu não me negaria a mostrar este jovem Como nós, Argivos, bebemos Por que não me ajudam primeiro? Bom, vamos lá Conjuremos o Dioniso De acordo? Isso Isso é puro refugio Amador Na minha época isso seria visto como o Néctar dos Deuses Outra rodada Só estou aqui porque procuro uma certa pessoa E no entanto Nos deu a distinta impressão De estar aqui para servir vinho Vamos nos concentrar nisso Pode ser? Prontos para mais? Eu estou com medo de, sei lá, dar muito vinho e eles desmaiarem Porque o outro vai passar lá Não dá para aguentar esse mijo de porco Posso tomar mais que vocês dois com uma mão só Vamos tomar mais Estão prontos para mais? Ele está ficando louco Mas dá para dar uma forçadinha ainda Ah, que nojo Esse inimigo é horrível Você? Gostei de você Quem te trouxe aqui? Eu mesmo, B Estou atrás de uma mulher que fugiu de Esparta Há muito tempo atrás Fugiu? Por quê? Ela perdeu dois filhos Não teve escolha Fugiu para curar o coração partido Eurípides, coloque-a numa peça Ouvi que mais espartanas vão a um santuário em Argólida Para pedir piedade divina a Asclepio Sei do que eu falo Eu nasci lá Olhem, olhem Depois do que ela passou Não sei se confiaria em sacerdotes Fazer Então ela procurou meu amigo Hipócrates Ele é um doutor O melhor dos melhores Ainda tem uma clínica em Argos Se ela foi até ele pedir ajuda Ele sem dúvida deve ter ajudado Eu amo ficar bêbado e amo cantar Volte aqui se quiser cantar comigo Pensaria a respeito Os olhinhos estão muito bons Estão de boa Hipócrates em Argos Aqui vou Cadê o mano que puxou a galera aqui para o dia muito louco? Estão machucando alguém Abram essa porta ou eu arrombo ela Não estranhei muito Ela gosta de observar Olha só para você Quanta autoridade Quanta determinação Vejo porque o Pelicles se interessou em você Veio se juntar a nós? Parecia que alguém gritava de dor Às vezes pode ser difícil Distinguir entre os sons da dor e do prazer Se eu soubesse antes da sua visita Eu teria deixado minha porta Bem Bem aberta Estou procurando alguém Parece uma festa e tanto Imaginava uma festa tranquila Até para a média de Atenas Até agora Eles que conheçam as mentes alheias Tenho mais interesse em conhecer Outras partes Ai Acabou o óleo de novo Ali Você sabe que gostam de você Quando recebe um apelido Tem mais óleo de oliva na cozinha Mas a Aspasia sempre reclama Quando eu ando despojado Eu peguei o óleo Na cozinha Vocês viram Você diz pelado Hum É tão bom escutar você dizer isso Ai, ai Aqui está seu óleo Eu trouxe presentes Estamos salvos Hoje As mulheres choraram pelos filhos E os homens Protegeram o muro Esqueceremos Esqueceremos Tudo isso Vamos nos divertir O que você me diz Você quer Participar? Claro Eu tenho uma regra nessa série Eu não vou dizer não A nenhuma interação amorosa Desse jogo Tem o coraçãozinho Nós vamos clicar no coraçãozinho Então vamos embora Encara Hora de se divertir Mas Você vai ter que Me despir Dessas roupas Atenienses Desconfortáveis Com prazer Se quiser Daremos elas Para a cabra Tem outra cabra? Agora é sua hora De ajudar Ali Estou procurando alguém Só seriedade Até a última hora Gosto disso Foco Procuro uma mulher Que fugiu de Esparta Há muito, muito tempo Fugiu de Esparta? Ninguém foge de Esparta Mas Suponhamos que fugiu Se for estúpida Está morta Se for inteligente Faria o que Aspasia fez Buscaria Independência As mulheres Mais Inteligentes E hábeis Que já conheci Estão em Coríntia Deve estar falando Das héteras Não está falando séria Prostitutas? Isso é sério Elas não gostam Dessa palavra E por boas razões Elas oferecem Muito mais Que os seus corpos Por exemplo Essas mulheres São companheiras Conselheiras Confidentes Homens poderosos Pedem a opinião Das héteré E colocam As palavras Delas Acima das Dos seus amigos E ajudantes Ali Volta aqui Para dentro A celebração Prossegue Quando chegar em Corinto Ache Antosa Ninguém entra Ou sai da cidade Sem que ela saiba Até o próximo encontro Guerreiro Antosa em Corinto Não é muito É um começo Só para constar Todas as interações Amorosas Normalmente estão Trazendo Alguma coisa Positiva Para mim As minhas melhores Armas Os meus melhores Equipamentos Tudo Sempre é Baseado Nas relações Amorosas Do jogo E aí rolou Estamos na festa Cabras Bêbado Espero Já pode parar De se esconder Eurípides Não vai notar Se você sair Ele não percebe Mais nada Esconder? Escute isso A guerra Chegou em Atenas Primeiro Pegam nossas casas Depois as cabeças Pretendo ao menos Ser achado Com a dignidade Intacta O que sobrou Dela Ao menos Se você Vir Péricles Diga a ele Que agradeci Por mais uma noite Encantadora Bom Tudo certo Na missão No final das contas Fizemos bons contatos Deixa eu falar Com a Phoebe Para recuperar Minhas coisas Você acabou De chegar Não pode Já ir embora Nossa Ainda não acabou Não Tenho que falar Com o Sócrates Agora Caraca Peraí A festa Está rolando Ainda Eu não Eu não tinha Entendi Amos a natureza Que coisa absurda! Governantes são injustos. Governantes são injustos. Segura uma viagem ao Hades para alguns dos soldados? Quando um recuo imediato salvaria a todos? Está se contradizendo. Você disse que um general não é egoísta quando traz ordem às tropas. Depois, você disse que ele é egoísta porque recuar salvaria a vida dos seus homens. O que está tentando dizer? Eu nunca tento dizer nada. Mas acabou de dizer essas coisas. Eu disse as palavras, mas eu não disse nada no fim. Eu só tentei descobrir sua visão sobre o tema. Você está perdendo seu tempo. Aspasia. É uma luta, moleque. É um sinal de espírito dos acrílicos do Pitocólogo que nós que unimos, que unimos, que unimos. Não pude deixar de perceber seu talento em debates. Muito bem. Sócrates é um sujeito interessante. Concordo. Ah, Phoebe. Pericles já se retirou para a varanda, então... A habilidade dele de se emburrar e sumir é sem igual. Posso buscar ele e Alexios pode ajudar. Todos escutam quando ele fala. Então pode ser. Corra lá. Alexios estará logo atrás de você. Agora, permita-me me apresentar. Meu nome é Aspasia. Despendi um grande esforço para encobrir o que fez em Megaris. Eu não fiz isso. Você tem me vigiado. Fiz o que foi necessário. Você tem me vigiado. Seus espiões têm me vigiado. Eu sabia que vocês não mereciam confiança. Fazemos o necessário para sobreviver e não há vergonha nisso. Assim você chegou aqui. Assim cheguei aqui. As roupas... Elas serviram bem, imagino. Sim, obrigado. Podem ser até as melhores roupas que já vesti, mas me sinto meio desconfortável, para ser sincero. Você nunca se acostuma com elas. Parece que temos a atenção da sala inteira sem que um só olho esteja fixo em nós. Se quer conversar, que seja agora e que seja discretamente. Estou procurando minha mãe, está atrás de uma mulher. Procuro por uma mulher que fugiu de Esparta com a filha anos atrás. Pensei que você pudesse ajudar. Que pista já tem sobre o paradeiro, Dan? Um doutor chamado Hipócrates pode tê-la visto em Argos. É um bom homem. Se achar uma mulher chamada Agathe, diga que Aspasa mandou seus cumprimentos. O que mais? Alcibiades me deu o nome de uma mulher em Corinto. Eu imagino. Uma querida amiga, Antousa, é a única que conheço que desfruta da vida em Corinto por meios legítimos. Em maioria legítimos, ao menos. É tudo o que tem. Há mais uma opção. Em épocas passadas, se algo precisava ser feito ou alguém achado, eu contatava uma amiga. Uma almirante, digamos. Qual o nome dela? O nome dela é Xenia. Quando a vi por último, estava em céus. Mais uma divertência. Quando for até ela, tome cuidado. A vida no mar transforma pessoas em monstros. Obrigado, Aspasa. Quando terminar, retorne aqui. Juntos acharemos aquela que você procura. Aspasa é uma força. Vamos, Phoebe. Você acabou de chegar. Não pode já ir embora. Eu não quero ir embora, Phoebe. Vamos lá e chamar o Péricles. Eu gostei da Aspasa. Eu achei ela uma pessoa bem agradável. Tá, cadê o Péricles, tacete? A cozinha não pode ser aqui, hein? Que é uma sala de um banheiro. Não sei por que as pessoas estão em ordem ali. Quando eu vou chegar até ela? Obrigado, Aspasa, você é uma linda. Gostei, gostei, Aspasa. Gostei. Achei ela simpática. Vamos lá acordar o Perixx, vai. Será que é aqui? Alexius! Eu não chamei você. Não importa como tenha se vestido para a festa. A Phoebe não devia te deixar entrar. Aspasia me enviou a não cumprir a Phoebe e não se esconda dos seus convidados. Aspasia me disse para vir te encontrar. Ela quer que você desça até a festa. Ela me disse para interagir mais com os convidados. Mas não combino com festas. Você também é convidado. Se vier com Heródoto e comigo, isso já deve agradar ela. Não acha? Você realmente não quer ir lá embaixo, não é? Quando se passa os dias discursando para multidões, você começa a buscar momentos de silêncio. Silêncio até eu dizer algo, ao menos. Tem uma coisa para contar, porque queria que Fidias escapasse, porque fez seu amigo suicidado, porque pediu a Metiocos para ir a um lugar perigoso. Sua vida está em perigo. Sim, sim. Heródoto estava dizendo. O culto não me preocupa. Minha vida é ameaçada por pessoas muito piores todos os dias. Não tão piores, pera. Eu me preocupo com Atenas, com o futuro dela. Você deveria levar essa ameaça a sério, eu também me preocuparia com Atenas. Os espartanos não são seu maior problema, Pericles. O culto está vindo, e estão trazendo a arma mais forte deles. Escute ele, Pericles. Os espartanos são concretos. A ameaça do culto é ambígua. Eu sou... parente de uma integrante do culto. E acredito nela, se ela diz que estão vindo atrás de você. Parece algo a se considerar. Deixarei meus homens avisados, em todo caso. Aspasia me enviou para ver por que está demorando. Diga, Aspasia, que eu já vou. Suponho que é aqui que nossa conversa acaba. Obrigado de novo por me ajudar. Espero que meus convidados te ajudem em sua busca. O tempo dirá. Deixe o sincone. Vamos lá falar com a Phoebe, pegar minhas coisas, e sair daqui. Vamos lá falar com Aspasia? Dá, agora eu estou muito, estou muito, estou muito... Tô muito, T-R-R-R-R-R-C, Aspasia. Verdade. Nunca conversamos tanto na nossa vida. Estou pronto para ir. Já recebi hospitalidade ateniense para o resto da vida. Você se acostuma. É legal. O que vai fazer agora? Estou indo para Seus, para Gólida, para Coríntia. Cara, eu confio nas mulheres de Coríntia. Tenho que falar com uma mulher em Corinto. Alcibiades que me falou desse lugar aí. Ele diz que não se vai lá para conversar. Alcibiades diz muitas coisas. E diz mesmo. Deixa eu contar. Aspasia me disse uma coisa sobre cefalônia. O que é? Ela falou que tem algum tipo de doença lá. Será possível? Minha amiga, a febre sanguínea. Não pense assim. O que quer que tenha ocorrido em cefalônia não é culpa nossa. Eu vou até lá, ver se essa epidemia é mesmo verdade. Está bem? Certo. Agradeço. Sabia que podia contar contigo. Fibra é excelente. Esse caso aí da doença provavelmente tem alguma coisa a ver com a gente. Desbloqueamos o conquista... O episódio 4. Olha que legal. Não fazia ideia. Não vai pedir para me acompanhar desta vez? Não. Estou feliz aqui. E aqui não é cefalônia. Então você deve voltar. Isso é verdade. Ah, e gosto de trabalhar para Aspasia. Ela disse que tem uma missão para mim. Te vejo em breve, Fibra. Tchau, Alexos. Bom. Maneiraço. Foi uma boa reunião. A gente liberou bastante coisa. Ganhamos bastante experiência. E obtivemos múltiplas missões. Porque agora a gente vai começar a investigação atrás da nossa mãe. Certo? A missão A Ilha do Infortunio. A Ilha de Alexos por sua mãe levou a procurar... A gente tem duas missões de nível 19. E tem mais uma de nível 17. Que é essa aqui. Que é o primeiro lugar. Encontre-se com a pirata Xena. Xena está na Ilha de Seus. Ela está na cidade de Coreia. E na parte oeste. Seus. Eita. Inclusive aqui em Seus nós temos Arpalos. Um dos nossos alvos. Interessante. Ilha de Seus. Ela está na cidade de Coreia. Na parte oeste. Provavelmente aqui. Não. Coreia. Ela está na cidade de Coreia. Na parte oeste. Da vingança do pirata. Provavelmente aqui. Eu deixei essa fotinha. Ou por aqui. Bom. Enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar essa doca de navios. Muitos membros do culto revelados. Temos algumas missões para fazer ali. Isso é importante para grindar depois. E vamos para a Flávia. A Drasteia. Que está atracada por aqui. E assim a gente consegue subir para o norte. E continuar. Sei que já deu uma hora de vídeo. Mas a gente vai continuar. Porque a gente consegue arrastar um pouco mais da campanha. E puxar um pouco mais. Sugar um pouco mais dessa história. Porque a gente está chegando em um ponto decisivo. Esse é o capítulo 4. Depois eu tenho que ver quantos capítulos tem mais ou menos. Mas eu creio que a gente já está mais ou menos pela metade do jogo. Eu não diria que tem 12 capítulos. Deve ter... Deve ter... Será que tem isso por aí? Sei lá. Enfim. Mas a gente tem bastante coisa revelada. A gente já sabe onde está a nossa irmã. A gente resolveu as coisas com o nosso padastro. Agora a gente tem que procurar a nossa mãe. Para descobrir quem é o nosso pai. Para achar a nossa mãe. A gente tem que falar com essas mulheres. Que creio que provavelmente quem vai me dar resposta vai ser a última delas. Bem-vindo de volta. Há uma mensagem para você no quadro. Ele é da Ilha de Delos. Alexios. O nome dele é Bulldorks. Anda lendo minhas coisas, Barnabas? Talvez eu tenha espiado. Já encontrou o que estava procurando em Atenas? Algumas pistas. Mas... Isso não será mais. Bem, é um bom começo. Tudo que fazemos fazer agora é confiar no caminho que os deuses nos deram. Eu não sou o único que busca a minha mãe. O culto que queria matar o Nicolaus, eles também estão atrás de mim. Ah, eles não são padres para você. Bom que você já sabe. É engraçado, né? Ah, o culto está atrás de mim. Mas na real quem está caçando o culto sou eu, né? Eu estou caçando o culto. O culto não está caçando a gente em nada. Inclusive o culto não tem nem chance de chegar na gente pelo jeito. O maior problema é a caçandra. Eu não sei exatamente como que a gente vai desenvolver a história dos dois. Eu tenho um pouco de medo porque o jogo está tendo muita possibilidade para a gente. E eu creio que tem um lado certo, né? O jogo tem, se não me engano, nove finais. Então eu estou com bastante medo. Eu sou péssimo em decisão nesses jogos. Eu estou sendo o mais humano possível. Vocês podem perceber que eu não estou punindo as pessoas sem pensar duas vezes. Eu estou conversando, eu estou dialogando. Eu estou tentando realmente desenvolver a melhor história possível para o Alexios, né? Eu acho que é o caminho. Para o mundo também, né? Para a lore fazer algum sentido. E o Alexios, apesar de ser um mercenário, apesar de ser mais bruto, né? Mais violento. Ele se mostra... Ele se demonstra... Ele se mostra apto a ter bons diálogos, sabe? Porra, imagina se tem um diálogo com o Sócrates, irmão. É complicado, né? Eu acho que a águia não vai... Não vai revelar o lugar, né? Eu preciso ir aí. É, mas oficialmente eu aposto que é por ali. Ali deve ser a cidade que a gente está procurando. É o oeste, né? Ah, não. Porque a vengança do pirata... A vengança do pirata ali é a parte de cima daí. Estamos seguindo agora. A filha é bonita, né, mano? Bom, como eu falei, aparentemente está oeste, é isso? Ela lidera essas piratas do templo de Atena Nedousia. Pode ser aqui? Pode ser aqui. Que é... Oeste e a vengança do pirata. É uma dessas duas. Então vamos começar daqui, depois a gente atravessa de uma para outra. Mano, eu adoro chegar em um lugar novo. Todas são muito bem desenhadas, sabe? Foi muito capricho da Ubisoft em cada cenário desse jogo. Eita, que tem um monte de bicho de predadores pra aí. Que engraçado, né? Porque a gente se questiona como é que você iria morar num lugar desses, gente. Tipo, olha essa ilha, mano. Que coisa linda, velho. É muito da hora, né, mano? Eu piro, velho, nessa paração. Eu piro muito em... Nessa pegada RPG. No caso aqui é grego, né? As espadas e... Na presa, caça e tudo mais. Aquele javalio, eu não vou mexer, não? Será que parece que ele quer mexer comigo? Não está de olho em mim. Preciso ter cuidado. Como é que eu iria vir? Bom, então só pode ser aqui. Opa! Ah, não, mas é o lado oeste, né? O norte do leste. Não, mano, é que é ali mesmo. Eu revelei o lado da ilha nessa cidade aqui, ó. Vamos colar nessa águia. Talvez seja o javali, né? Tá, qual é que é? Agora toda a natureza está atrás de mim. Eu sei que existe. Tem bastante41. Ah! 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 ccan real! Beleza Beleza, todos os javalis da ilha Estão em cima de mim Ok, tá tranquilo Silvana, e aí, velho? Manos Eu fui assassinado Por javalis malucos É sério, é muito sério Meus queridos, os javalis me mataram Você quer saber, isso aqui é inclusive Um excelente ponto final pra esse vídeo Nos vemos no próximo episódio De Assassin's Creed Odyssey Eu sei que hoje o episódio foi mais cansativo, foi um diálogo Mas a história tá avançando E isso é bom No próximo episódio passaremos por todas Essas Mulheres que precisamos conversar Pra achar a nossa máfia Espero que vocês tenham gostado, se você ainda não esquece de deixar o seu like Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, um beijo Até a próxima e tchau Vocês o cuidaram